É uma grande festividade para o município de Alto Garças e tenho certeza, Luiz, que faz toda a diferença para o público alto-garcense de toda a região, porque trazer o entretenimento é também função obrigatória do nosso poder público e acredito que Alto Garças merece essa situação de entretenimento. A festividade, os shows, desde o primeiro dia, está tudo muito bonito, mesmo com a chuva que tentou atrapalhar, a gente sabe que ainda compareceu um público bastante caloroso e foi tudo muito bonito.